Olá, sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor, hoje na Serra do Rio do Rastro. Acompanha com a gente. Hoje é domingo, vamos subir a Serra do Rio do Rastro de mountain bike. Eu e o Cris. Isso aí. Bora lá subir essa serra. Eu e o Cris. 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 Eu e o Cris.